Foi por volta das 13h30 da tarde, neste ponto da PRC 158 em Pato Branco, sentido Vitorino. O condutor deste automóvel Cerato perdeu o controle da direção, o veículo saiu da pista e capotou. Logo após, bateu na lateral deste caminhão que trafegava na rodovia. Apesar do susto e dos danos nos veículos, não houve feridos. Equipes da Polícia Militar estiveram no local para as providências cabíveis. No local de grande movimento, filas se formaram nos dois sentidos até a retirada dos veículos.